E a senhora, como é que a senhora vai enfrentar esse tipo de ataque? Com certeza eu já escuto gente dizer, PT jamais, PT é corrupção, PT é corrupção. Como é que a senhora vai lidar com isso? Eu passei seis anos na Secretaria de Saúde, antes de sair da Secretaria de Saúde, em relação ao dinheiro do Covid que é tão falado. A gente foi um dos primeiros em melhor transparência. Não tenho nenhum processo que mostre desvio. Eu tenho certeza da minha honestidade, da minha forma de governar. Então eu não, e essa carapuça não me segue. Quem me conhece sabe da minha honestidade, da honestidade da minha família. E que a gente vai continuar dessa forma, com muita humildade e com muita honestidade. Porque é assim que o corpo de Serratalhada precisa ser visto.